Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rendere e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado a que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Cantamos Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Cantemos juntos Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rendere e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado a que ganhei Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus 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 Tenho saudades Saudades de ti Senhor Desesperado eu estou por ti Tenho saudades Tenho saudades 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 de ti Senhor Reconheço Eu nada sou sem ti Tenho saudades Tenho saudades Saudades de ti Senhor Desesperado eu estou por Ti Tenho saudades, saudades de Ti, Senhor Reconheço, eu nada sou sem Ti Tenho saudades, saudades de Ti, Senhor Deus, nós estamos apaixonados por Ti Tenho saudades, saudades de Ti, Senhor Deus, eu preciso, preciso tanto de Ti Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Deus E cada dia meu coração bateu a sorte de amor por Ti Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Aleluia 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 Amém Amém которых eigenlijk